Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ricardo Alba para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 37ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa, realizada em 6 de maio de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretaria, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 6 do mês de maio de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Ricardo Alba, Márcios Machado, doutor Vicente Caropreso e Rodrigo Minotto. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Silvio Drevec, bloco PP-PSB. Ricardo Alba, bloco PSL-PL. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 320-2019 e 121-2021. Foram aprovadas as redações finais e exaradas aos projetos de lei 316-2020, 106 e 137-2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 321 a 329-2021. As moções números 310 a 312, 315, 317 a 319-2021. E os requerimentos números 731-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 718 a 720, 728 a 730, e 732 a 734. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 978 a 1007. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Alba. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Neste momento, esta presidência suspende a presente sessão para que possamos fazer a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, para que, entre si, os participantes possam celebrar processos licitatórios em conjunto. Então, suspendo a presente sessão. o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça sectária, E aí Nesse momento, convido as seguintes autoridades que serão nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blase. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. Excelentíssima senhora, procuradora-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, doutora Sibeli Farias. Nesse momento, damos início ao ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, que tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem observados para a realização entre os partícipes de procedimentos licitatórios em conjunto na modalidade pregão eletrônico, quando identificadas necessidades em comum que possam ser supridas por meio de contratações compartilhadas a serem realizadas por meio do sistema de registro de preços. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora, procuradora-geral, junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, doutora Sibeli Farias. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, o excelentíssimo desembargador João Henrique Blase, vice-presidente do Tribunal de Justiça, neste ato representando o desembargador Ricardo José Roesler, presidente do Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Adircelio de Moraes Ferreira Júnior, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, bem como demais servidores desta casa e autoridades aqui presentes. Como procuradora do Ministério Público de Contas, eu gostaria inicialmente de parabenizar a presidência do Tribunal de Justiça pela iniciativa de propor este termo de cooperação técnica para a realização de contratações compartilhadas entre as instituições Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Ministério Público de Contas. Tal instrumento reforça as boas práticas de gestão pública no âmbito das instituições signatárias. Gostaria de destacar aqui três vantagens que o Ministério Público de Contas identifica na adoção das contratações compartilhadas no setor público. Em primeiro lugar, a economia processual, pois em vez de realizar diversas licitações, é feita uma licitação para todos os órgãos participantes. Em segundo lugar, o ganho em escala promovido pela agregação dos quantitativos demandados pelos órgãos, permitindo a negociação de um preço final mais vantajoso para a administração pública. Em terceiro lugar, a melhoria da qualificação das especificações técnicas, uma vez que se pode aproveitar a expertise técnica compartilhada entre os órgãos participantes na fase de planejamento das licitações. Esse instrumento, já consolidado na administração pública, traz vantagens também para os fornecedores, que podem participar de uma única licitação com um maior volume de fornecimento e, por isso, oferecer preços unitários mais baixos e ganhar na escala dos produtos a serem vendidos. Como se vê, o presente termo de cooperação, que será assinado pelas instituições aqui presentes, é um importante passo para o uso mais eficiente e mais eficaz do dinheiro público, meta a ser perseguida por todos os órgãos públicos do país. Eu agradeço a atenção de todos os senhores e, mais uma vez, parabenizo as autoridades que se encontram pela viabilização do presente instrumento. Muito obrigada e boa tarde a todos. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Jr. Muito boa tarde a todos. Gostaria, de primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Henrique Blase, que, neste ato, representa o presidente do nosso Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Reslin, a doutora Sibeli Farias, eminente procuradora-geral do Ministério Público de Contas, que nos antecedeu em sua fala. Gostaria também, de uma maneira especial, cumprimentar a nossa diretora-geral de administração, a doutora Thais Serpa, aqui presente, que nos prestigia neste momento. Cumprimentar as deputadas e os deputados aqui presentes. Eu gostaria, em primeiro lugar, registrar a nossa satisfação em assinar esse termo de cooperação, iniciativa das mais salutares. Em 2020, a nossa diretoria de administração e finanças dialogou e estudou juntamente com as demais entidades aqui presentes, os demais órgãos e poderes, em especial o Poder Judiciário, que teve essa iniciativa, e encaminhou a participação nesse projeto importante. E esse momento não poderia ser mais propício. A pandemia demonstrou notória dificuldade de todos os poderes que estavam enfrentando dificuldades em contratações públicas. De forma que essa iniciativa é das mais salutares, é muito importante, e ela vem, inclusive, ao encontro da nova lei de licitações, que prevê expressamente, em seu artigo 19, inciso primeiro, o dever dos órgãos da administração de instituírem instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização das aquisições. De forma que, com isso, a tendência é que os órgãos públicos comprem melhor e de maneira mais vantajosa. Então, meus cumprimentos a todos. Muito obrigado e uma excelente assinatura desse termo. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blase. excelentíssimo deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, doutora Dircelio de Moraes, presidente do Tribunal de Contas, doutora Sibeli Farias, procuradora de contas da nossa Corte Estadual, senhores deputados, membros da mesa, deputado Alba e deputado Berlanda, senhores e senhoras deputados, estar aqui para mim tem sempre o sabor do reencontro, dada a feliz possibilidade que tive de, ao longo de três mandatos, conviver nesta casa, conviver no parlamento catarinense, inclusive com vários dos deputados que compõem a atual legislatura. Por isso, o meu respeito, por isso, a minha admiração perene a esta casa e aos seus integrantes, lídimos representantes do povo catarinense. Compareço aqui, nesta oportunidade, na condição de vice-presidente do Tribunal de Justiça, para cumprimentar o deputado Mauro de Nadal, cumprimentar a Casa Legislativa por essa iniciativa, junto conosco, Poder Judiciário, junto com o Tribunal de Contas e também junto com a Procuradoria de Contas do Tribunal, para firmarmos um compromisso que é republicano, que é importante que se diga, venha ao encontro daquilo que nós desejamos, uma administração pública aberta, transparente, e prova em que o cidadão possa efetivamente confiar. Via de regra, licitações. Via de regra, contratos administrativos são levados ao debate, à discussão, a uma lide no Tribunal de Justiça, a uma discussão no Tribunal de Contas, e muitas das vezes por falta de clareza, por falta de efetiva definição daquilo que se deva licitar e daquilo que se deva contratar. Por intermédio desse instrumento que hoje será firmado, em boa hora, essas instituições que dele participam estabelecem um mecanismo importante. no momento de sérias dificuldades financeiras, em momento de escassez da renda pública, nós vamos, então, objetivar, nós vamos, então, sistematizar, nós vamos, então, facilitar, e vamos, com olhos mais atentos, estabelecer determinadas modalidades de contratação pela Assembleia, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça e pela Procuradoria de Contas do Tribunal. Por isso, senhores deputados, cumprimento esta casa, cumprimento em especial o deputado Mauro de Nadal, e digo que é um momento importante em que a institucionalidade de Santa Catarina se une em favor de um gesto importante para uma administração pública séria e transparente. Muito obrigado. Convido o mestre de cerimônia para que proceda a nominata dos poderes e instituições que integram o Grupo de Cooperação Técnica para assinatura do termo. Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense realiza o ato de assinatura do termo de cooperação técnica para a realização de procedimentos licitatórios em conjunto, quando identificadas necessidades comuns. convidamos para se posicionar junto à mesa no centro do plenário, onde acontecerá a assinatura do termo, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Convidamos também o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior. Convidamos a excelentíssima senhora procuradora-geral junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Sibeli Farias. Neste momento, solicito as autoridades para proceder com a assinatura do referido termo. aza plenário. O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado. Agradecemos as autoridades, os senhores e a senhora podem então retornar aos seus assentos. Muito obrigado. Senhores e senhoras líderes, pelo tempo de até dois minutos, se quiserem fazer uso da palavra, o deputado Kennedy Nunes. Eu queria cumprimentar a todos da mesa. Quero dizer que é muito bom a gente ver este processo, que além da economicidade, nós do setor público estamos fazendo o que as grandes empresas fazem. No momento da compra, se reúnem para ter o menor preço, da oferta e procura. Então, quero parabenizar tanto o nosso presidente, deputado Mauro, como também o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Contas, por essa iniciativa. E isto me faz acreditar que, além da economicidade, da agilidade, também a gente tem um pouquinho mais de segurança para não acontecer o que aconteceu há tempos atrás, da compra dos 200 respiradores, que foi até hoje uma marca muito difícil da gente ter. E se tivesse isso, quiçá não teríamos caído no golpe que Santa Catarina deu. Mas permita-me, senhor presidente, fazer um registro do meu amigo, doutor João Henrique Blas, meu parceiro aqui de tribuna. Me lembrei do tempo, doutor Blas, que vossa excelência era o líder do governo e eu o líder da oposição. E tivemos nessa casa grandes embates, embates salutares dentro de cada uma das suas convicções e de seus papéis, mas me permite, cada vez que vejo vossa excelência aqui, me faz lembrar o quanto que aprendi com vossa excelência nesse parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é lá, senhor presidente. Pela ordem do deputado Marques Vieira. Senhor presidente, lhe cumprimento. Em seu nome quero cumprimentar demais deputadas, demais deputados fazem presente. Mas também cumprimentar o seu deputado, o hoje desembargador João Henrique Blas, primeiro vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça da Catarina. Cumprimentar o conselheiro Adicélio, que é o presidente do Tribunal de Contas, e a senhora Cibeli, que é da Procuradoria de Contas do Estado. Dizer, senhor presidente, parabenizar pela iniciativa de vossa excelência para envolver poderes e órgãos no sentido de proceder à assinatura desse termo, desse acordo, para fazer licitações de forma conjunta. O nosso Tribunal de Contas tem, efetivamente, um quadro funcional muito técnico, do mais alto gabarito, e com certeza absoluta, o conselheiro Adicélio haverá de prestar todo do apoiamento, não tenho dúvida nenhuma. Mas, ao cumprimentá-lo, eu quero também fazer uma referência especial ao seu deputado e amigo, João Henrique Blas. Se ele, na época, era líder do governo, e o deputado Kennedy era da oposição, deputado Kennedy, no maior projeto de lei, de reforma administrativa, dos últimos 30 anos em Santa Catarina, o João Henrique Blas era o relator da matéria, e eu, com muita alegria, com muita satisfação, eu fui escolhido o relator adjunto do deputado João Henrique Blas. Só não me faça contar o dia anterior da tramitação final do projeto de lei. E ele está rindo, o deputado Blas. Mas, parabenizar todos da mesa, muito obrigado, senhor presidente. Parabéns. Se me permite, senhor presidente. Deputada Paulinha. Da mesma forma, eu quero manifestar aqui o meu abraço e a minha satisfação de acompanhar esse momento. Em primeiro lugar, parabenizando vossa excelência pela iniciativa, e também estendendo o meu abraço ao Adir Célio, à Sibeli e ao Blas, que é um grande amigo e um homem que reúne toda a minha admiração, ele sabe disso desde o período em que ele se fazia presente na tribuna dessa casa. Eu quero dizer para vocês, meus colegas, que isso sim é dar retorno efetivo à sociedade. Esse gesto, esse ato que é provocado hoje pelo presidente Mauro, com o respaldo dos poderes. Nós estamos falando aqui pontualmente de transparência, de eliminação, em definitiva, de qualquer chance, processo corruptório, num procedimento listatório, porque a gente envolve a força dos poderes nesse processo de aquisição entre poderes. E isso é maravilhoso, é um passo muito importante para o Estado de Santa Catarina. E eu lamento que talvez os tempos sejam tão densos que as pessoas não possam valorar com o devido tamanho que esse momento hoje nos impõe. Na prática, o cidadão catarinense vai ter mais economia, mais transparência, mais resposta e mais resultado nos processos de compra dos poderes. Parabéns a todos os órgãos envolvidos, em especial a V. Exª, Presidente Mauro. Presidente Mauro. Deputado Silvio Drevec. Na sequência, deputado Maurício Cudilarque. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Mauro de Nadal. Eu passo e cumprimento também o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Dr. João Henrique Blasi. Prazer em revê-lo nesta casa e, ao mesmo tempo, inaltecer a V. Exª, que tem demonstrado sua capacidade e competência junto ao nosso TJ, que é de fundamental importância para todos nós e para todo cidadão catarinense. Não diferente, minha saudação, doutora Dircelio, nosso Presidente do Tribunal de Contas, doutora Sibeli, Ministério Público, deputado Berlanda, deputado Ricardo Alba, que acompanha a mesa neste momento. Eu quero destacar também aqui, além da importância desse termo de cooperação técnica, é a demonstração da capacidade, da inteligência e, ao mesmo tempo, da independência dos poderes, estarem sempre trabalhando em prol do cidadão catarinense. Há divergências, há convergências, e, por isso, é importante que não seja unânime, tanto em um poder quanto em outro, mas o importante é ressaltar que, historicamente, Santa Catarina tem dado bons exemplos da independência, mas da convivência pacífica e da construção de bons projetos, de boas políticas públicas em favor dos catarinenses. Por isso, nosso reconhecimento, Presidente, o nosso muito obrigado mais a esse ato de relevância para todos os catarinenses. Deputado Maurício Cudilarque. Senhor Presidente, senhores deputados, autoridades, doutora Dircelio, doutora Sibeli, doutor desembargador João Henrique Blas, nesse momento em que a gente vê a cada dia novas formas de descuidar e de aplicar mal o dinheiro público, é sempre importante esse trabalho conjunto de fiscalização e de apoio. É uma fiscalização que seja eficiente, rápida, e não emperre as atividades e torne todas as licitações, compras e todo o serviço público transparente. Então, vejo com alegria isso que a sociedade quer, isso que a sociedade nos cobra. Já que foram levantadas algumas lembranças, só queria render minha homenagem ao deputado Blas, então, na época, quando o secretário de Segurança, em 2006, que eu tive a oportunidade de assumir essa Assembleia por alguns meses, e que, graças ao convencimento dele, junto ao governador Luiz Henrique, nós conseguimos aprovar a aposentadoria especial dos policiais civis. O problema é que, infelizmente, doutora Dircele, até hoje ainda assombra os policiais, não temos muita clareza nessa situação, mas esperamos que logo e agora com a reforma administrativa, a gente saiba fazer um divisor para quem tinha uma legislação e os direitos previstos e para os novos que agora estão entrando, que esses podem, sim, obedecer uma nova regra. Mas, parabenizar a todos, dizer da importância desse ato. Obrigado a todos os senhores e senhores deputados. Entre tantos atos que esta Casa celebra ao longo deste período que eu estou aqui como deputado estadual, qualifico este como um dos mais importantes, porque, juntamente com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a gente sela um pacto, um grande pacto em favor dos catarinenses, um pacto da melhor aplicação do recurso público, que é fruto, justamente, do imposto deste catarinense. ao tempo em que todos aqui fizeram referência de uma forma bem preciosa do quanto significa este momento para a história dos poderes. Digo que, além da economia, da economia processual, de tramitação de todo um processo legislativo, porque tem algo que se combate muito, principalmente aqui, voz corrente aqui no Parlamento, é a amorosidade com que a máquina pública responde ao cidadão de Santa Catarina, responde ao cidadão brasileiro. Ao tempo que a gente formaliza esta cooperação, nós estamos ganhando tempo em resposta a esta sociedade, porque uma licitação, na grande maioria das vezes, ela leva, no mínimo, 45 dias. E tem algumas ainda que levam muito mais, dependendo dos recursos que forem interpostos na tramitação do processo licitatório. então nós vamos ganhar em tempo, vamos ganhar na qualificação técnica, como aqui mencionou, com muita precisão, a doutora Sibeli, porque uma qualificação técnica, no momento em que você busca a padronização de um simples objeto comum aos poderes, que é um copo, por exemplo, ao tempo que nós temos essa padronização, nós já vamos evitar que neste item nós tenhamos um recurso, questionando a qualificação deste item. então nisso também ganhamos. E além de preço, é claro, onde vários órgãos se colocando à disposição de adquirir o produto, o preço tende a ser bem melhor e o produto de muito mais qualidade. Então todos nós ganhamos com isso. Quero agradecer aqui a presença, agradecer imensamente a presença do desembargador, doutor João Erick Plas, e a presença do conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior, e também da doutora Sibeli Farias, que representa aqui o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Para nós é um momento de muita alegria estar firmando este grande compromisso em prol de Santa Catarina. tempo em que agradeço a presença de todos os senhores, das senhoras, e na sequência então passo a palavra para o deputado Ricardo Alba para que na sequência possa fazer a retomada da sessão. da sessão. Obrigado. 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 Senhores deputados, está reaberta a sessão. Em breves comunicações, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Deputado Laércio está inscrito na sequência. Então, deputado Maurício Scudlark, na sequência. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Primeiramente, queria fazer um registro. Hoje, o governo do estado está entregando quase 200 viaturas para a polícia militar. Acredito que quase todos os municípios de Santa Catarina vão receber. Há um compromisso do comandante-geral de substituir todos os veículos que sejam um ano abaixo de 2014. a viatura policial é importante, roda 24 horas por dia. Nós temos, nas nossas emendas, aqui também, 26, 27 viaturas previstas para municípios do estado. E mais essa relação, agora, de liberação, Bom Jesus do Oeste, Brás Trombudo, Cunha Porã, Cunhataí, Descanso, Tionis Serqueira, enfim, todo o estado de Santa Catarina recebendo a modernização da tropa. Isso é muito importante. O policial quer respeito, reconhecimento, condições de trabalho e promoções, que é o reconhecimento da sua atividade, que é um direito, e, com isso, nós temos em Santa Catarina as melhores polícias do Brasil, seja a polícia civil, seja a polícia militar, o nosso IGP e todos os órgãos de segurança pública, os bombeiros também. E nós tivemos, na última semana, os fatos acontecidos no Rio de Janeiro e que já não estiveram tão longe de acontecer em Santa Catarina. A tentativa de se cumprir a lei e ter criminosos armados que impõem medo, que impõem terror às comunidades. Então, eu queria que soltasse, eu tenho alguns vídeos de como está a situação no Rio de Janeiro e dizer aos senhores que essa situação nós já chegamos a viver em Santa Catarina e, graças a um trabalho de inteligência, de identificação, nós conseguimos conter essa criminalidade. E aí, mano? Pronto para botar a bala para comer? Isso aí é o Rio de Janeiro. Eu vou chegar e que vai estar lá. Essa parada. Não estava lá, granada, esses filhos das putas. O bicho vai tentar. E aí, pronto para botar a bala para comer, rapaziada? Com certeza. Certo? Renegado, toma aí. Vamos ver o Matarino. É, valeu. É bandida também. Como que vamos, hein? Ah, vamos, hein? É só ajetar dois pontos. Infelizmente, isso aí é o que nós presenciamos no Rio de Janeiro. Eu estive lá como chefe da Polícia Civil, deputado Silvio, e fiquei constrangido, porque aqui eu vou para casa, volto dirigindo o meu próprio carro, na época, como chefe da Polícia, e lá o chefe da Polícia disse, não, nem eu, nem ninguém aqui sai sem ter alguém dirigindo e dois policiais com metralhadora dentro do carro. Porque o que nós vivenciamos no Rio de Janeiro é essa situação. Que daí vem órgãos de imprensa dizer que foram mortos 28 trabalhadores. Não, trabalhador não anda com metralhadora, com espingarda, com fuzil, com pistola. Trabalhador ou policial pode chegar na casa dele, que ele abre a porta, pergunta o que é e vai atender. Essas quadrilhas são as que dominam as favelas do Rio de Janeiro. E nós tivemos um princípio dessa situação em Santa Catarina, alguns anos atrás, alguns problemas no norte da ilha, em alguns locais, onde já estavam chegando armas desse calibre para marginais, para facções em nosso Estado. Aí tivemos aquela temporada de queima de ônibus e ataque a órgãos públicos. E depois, com a identificação dos principais e que foram levados para presídios federais em outros Estados, a situação, ela voltou ao controle em Santa Catarina. E pode-se dizer que hoje a polícia tem o controle da situação, tem uma área de inteligência funcionando. quando chega algum armamento, logo é identificado, consegue saber e consegue tirar de circulação. Então nós temos que continuar com esse rigor e que a polícia possa chegar em qualquer local, porque se não chegar, quem vai tomar conta é a criminalidade. Lá no Rio de Janeiro, o caminhão não consegue descarregar alimentos nos mercados lá, porque eles vêm lá, sequestram, roubam a carga, carga de cigarro, de qualquer coisa. Há a internet, a luz, para você ter na sua casa, além de ter a concessionária, você tem que pagar para os traficantes, para as quadrilhas, senão eles cortam o atendimento para a sua residência. Então nós temos que lamentar a morte do policial, que foi atingido quando desceu da viatura para tirar um obstáculo da rua que tinha sido colocado pelos traficantes e, naquele momento, já foi executado. Todos que estavam lá tinham passagem pela polícia, todos estavam com metralhadora, pistola, fuzil. Tem mais vídeos aí que dá para mostrar da situação que, infelizmente, o Rio de Janeiro enfrenta e que nós não queremos para Santa Catarina e não podemos querer para o Brasil. pode soltar, tem mais, tem uns quatro vídeos dessa situação do Rio de Janeiro. Vai tomar no cu dois, ele vai morrer, se é arrombado, bota a cara, nós estamos tudo aqui, arrombados de merda. Bota a cara, os caras estão revoltados, se é arrombado. Par G8. Eles entram na casa que querem, eles estupram quem eles decidem estuprar. As meninas que têm que ir para a escola estão na mão desses marginais. Então, não pode ainda, nós entendemos, até quando aquela população vai para a rua se manifestar, vai porque eles são tirados de dentro de casa, na marra, sob ameaça de arma, para ir lá fazer cartaz, protestar, porque senão vão ser mortos pelos traficantes. Então, eu faço esse alerta, porque quando a gente vê aquelas críticas da ação da polícia, imaginem se a polícia lavar as mãos, se a polícia disser que não vai mais entrar naquelas comunidades e a situação que nós vamos viver. Então, esse é um alerta que eu faço em defesa da segurança pública, da valorização, do respeito pela segurança pública. Erros ocorrem em todas as profissões, problemas têm em todas as profissões, isso acontece. Mas nós temos uma segurança pública de primeiro mundo em Santa Catarina e que já vem trabalhando há mais de 10 anos, impedindo que o nosso Estado se transforme no Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer esse registro, vou propor amanhã uma mensagem à Polícia Civil do Rio de Janeiro do nosso apoio à ação realizada e que se a polícia viesse a omitir, nós vamos ter o caos social. Sempre digo, a polícia é a última barreira antes do caos social. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo pronunciamento, deputado Scudlach. Ainda em breves comunicações, deputado Fabiano da Luz. Obrigado, presidente Ricardo Alba. Cumprimento o deputado Nilson Berlanda e as deputadas, os deputados, a todos aqueles que nos acompanham. E, primeiro, quero falar um pouquinho sobre o fato histórico que foi a última sexta-feira, a votação do impeachment ou não do governador Carlos Moisés. Para dizer que, para mim, eu não participei de uma disputa entre Moisés e Daniela. Não são do meu partido, nem do meu grupo de apoio. Então, eu estava ali como um julgador. Segundo, sobre o meu voto, juridicamente não havia o que discutir. Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Procuradoria Geral e também o STJ retirando o nome do governador de qualquer investigação, porque não encontraram nada do nome dele envolvido na compra dos respiradores. E também porque, um dia, conversando com um desembargador do Tribunal de Justiça e discutindo um pouco sobre algumas decisões que são tomadas no Poder Judiciário, no Ministério Público, e me chamou a atenção quando ele disse que ele olha tecnicamente cada processo. Mas, além de olhar a técnica, a lei, o jurídico, ele também procura olhar para fora da janela. E o que eu entendi para fora da janela? Nós já tivemos inúmeros exemplos de injustiças que foram cometidas. Se nós pegarmos o próprio caso, o ex-presidente Lula foi preso por indícios de ser dono do triplex. Depois, como diz o deputado Titão, tiveram que desfritar o ovo, voltar atrás e reconhecer que o triplex não era do presidente Lula e a vergonha ficou com o Sérgio Moro. E foi assim com a cassação da presidente Dilma, que foi afastada por pedaladas fiscais, que, 20 dias depois, foi inocentada das acusações. Mas aí o estrago já estava feito e hoje o resultado é a tragédia, que é o país governado por uma pessoa que não tem a mínima capacidade de estar comandando o país. Não é por nada que foi expulso do exército e ficou 27 anos na Câmara Federal sem dizer o que é que estava fazendo lá, além de receber o salário. E também discutir com alguns promotores na época, porque, muitas vezes, qualquer ato falho que aconteça, numa prefeitura, imediatamente se pede bloqueio de bens do prefeito, investigação, aí, perante a sociedade, ele já é um bandido. Aí, quatro, cinco anos depois, quando ele se livra, prova que aquilo não era o que a acusação estava formalizando contra ele, que aí ele é inocentado das acusações, mas aí o estrago foi feito, aí a família já está lá deprimida, ou seja, aí ele tem que recuperar toda a sua imagem perante a sociedade mais uma vez. E isso também pesou na decisão quando a gente parava para pensar, mas eu acompanhei a CPI, junto com o deputado Cobalchini, que também foi um dos membros do Tribunal Especial, e que a todo momento se discutia, se o governador soube dia 23, dia 25, dia 28, dia 22, mas isso nós discutíamos, em momento algum se chegou alguém que disse, olha, eu fui e fiz isso amando do governador, eu fui e fiz isso porque o governador me pediu, ou de alguém que disse, é, nós tivemos que atender a um pedido do governador. Então, essa falta de prova material que nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas, nem Polícia Federal, nem Procuradoria Geral, e que também o STJ, não conseguiram encontrar nada, é uma prova de que também não se poderia cometer uma injustiça, e sim se manter a coerência, a ética, e aquele preceito jurídico, e eu não sou advogado, mas escuto bastante, leio e tento aprender com os que estão ao meu lado, na dúvida, pró-réu. Então, se não há realmente uma dúvida, se não há uma certeza, naquela acusação que estava sendo feita, não cabia a mim fazer um ato de condenar uma pessoa sem ter a certeza de que ela realmente é culpada. Então, eu hoje estou muito tranquilo, muito seguro do voto que eu fiz, durmo com tranquilidade por saber que eu não cometi uma injustiça contra nenhuma pessoa. Isso eu carrego comigo com uma grande grandeza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Não dá mais tempo para breves comunicações. Agora o horário é dos partidos políticos. Primeiro horário, PT. Deputada Luciane Carminati. Por até seis minutos. Deputada Luciane Carminati. Proteção e excesso, então. Desculpa que eu não ouvi. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, todos os colegas deputados, deputadas. Minha manifestação hoje se dá em decorrência da votação da última sexta-feira. Mas eu não vou aqui emitir juízo de valor em relação a isso, apenas apontar na minha avaliação para onde tem que ir o governo a partir de agora. Penso que nós temos grandes desafios. Nós iniciamos esta semana de sessões legislativas aqui na Lesc com muitas demandas e muitas expectativas. isso porque finalmente parece ter chegado ao fim o troca-troca no governo do Estado. Situação que certamente nenhum catarinense merece. Não estou falando a favor de A ou B, porque os devidos julgamentos foram concluídos seguindo o previsto em um Estado democrático de direito. E não esperamos retornar a esse capítulo para a história política do nosso Estado. Estou falando, sim, a favor do povo catarinense, que neste período acumulou uma série de demandas pela inércia do governo, porque dependem das ações de governo. Afinal, como o nome diz, trata-se do poder executivo, quem executa. Enquanto as canetas douradas ficavam nomeando e exonerando cargos, o trabalhador, a trabalhadora, seguiam precisando de vacina contra a Covid, de cirurgias eletivas represadas também pela falta de insumos, de reformas e melhorias nos prédios escolares e nas estradas, e destaco de poços artesianos e reservatórios no campo e na cidade para driblar a falta de água provocada pela estiagem. Nós estamos, desde o dia 5 de abril, isso mesmo, há mais de um mês, com o requerimento aprovado aqui na Assembleia para ouvir os secretários estaduais de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável sobre o anúncio de investimentos na ordem de 1,7 bi em planejamento hídrico, feito pelo governador Moisés no ano passado, e que até agora em nada alterou a vida e o drama de quem depende de água para produzir, para viver e para sobreviver, mas sofre mais uma vez com decretos de situação de emergência, principalmente na região oeste do Estado. Em Chapecó, o decreto foi assinado ontem pelo prefeito, por própria orientação da defesa civil. Agora, finalmente, na expectativa de que esses gestores estaduais permaneçam nos seus cargos, vamos agendar o debate e cobrar. Como e quando esse planejamento hídrico será feito? Porque ele é mais do que urgente, é necessário. Não podemos deixar de tratar aqui também da vacina. Santa Catarina não aplicou nem 50%, ou seja, nem a metade das vacinas recebidas para a primeira dose, conforme dados do Consórcio Nacional de Imprensa. Ou seja, precisamos acelerar a vacinação nos municípios e avançar nos grupos prioritários. Vários estados já começaram a imunizar os trabalhadores da educação, por exemplo, enquanto Santa Catarina ainda nem determinou a data para começar a atender esse público que está jogado ao vírus nas escolas abertas das regiões, onde o nível segue gravíssimo. E a saúde tem muitas pautas represadas. Segundo o sistema de regulação da Secretaria de Estado da Saúde, a fila de cirurgias eletivas já acumula 95.142 pacientes. Nesse momento, a falta de leitos está sendo contornada, mas aí esbarramos na falta de sedativos usados aos montes para a intubação dos pacientes com COVID. Por trás deste número que eu acabei de mencionar, 95.142, não podemos ignorar, pois sabemos que a demora na realização de uma cirurgia pode transformar um caso relativamente sem gravidade em uma doença com risco de morte. Eu poderia seguir aqui listando nossas pautas prioritárias para o governo considerar em sua retomada. Mas como o nosso tempo está limitado, eu concluo com um grande apelo, que é também da nossa bancada, da bancada do Partido dos Trabalhadores e também do povo de Santa Catarina. precisamos e merecemos um governo estadual que faça frente aos desafios do Estado, que corra atrás do tempo perdido e atenda às necessidades por vacina, tratamento de saúde, combate à estiagem, renda emergencial e o que mais se faz necessário para seguirmos adiante. Então, presidente, eu fiz esse pronunciamento para apontar ao governador e sua equipe os desafios que se colocam a partir de agora. Lembrando que nós temos um ano e meio deste mandato, um ano e meio com situações gravíssimas. Eu fiz um roteiro no extremo oeste catarinense nesta semana e não teve um município que os prefeitos não falaram da estiagem. Gravíssima, gravíssima. Não teve um município que não veio a pergunta sobre rodovias que estão abandonadas. As estaduais, eu estou falando. Não teve um município que não veio a preocupação com as cirurgias que estão... Inclusive, eu vi o decreto agora por mais 72 horas. Mais um minuto para a deputada concluir. Ok, obrigada. Mais 72 horas de prorrogação da não execução das cirurgias eletivas que se acumulam, chegando a quase 100 mil pacientes aguardando. Então, nós temos muito trabalho a fazer e eu espero que o governador Moisés tome as rédeas, comandem para que as secretarias mostrem resultado, eficiência e diálogo. É para isso que nós fazemos essa fala, essa manifestação, apontando os desafios do Estado. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Próximo horário do bloco MDB Novo, por até 15 minutos. Próximo horário do bloco PSL-PL, por até 15 minutos. Próximo horário do bloco PDT-PSDB-Republicanos, por até 7 minutos. Próximo horário, bloco PP-PSB Próximo horário do bloco PSD-PSC Por até nove minutos Ordem do dia Então passamos para a ordem do dia Aliás, às 16 horas Suspendo a presente sessão até às 16 Quando reiniciaremos com a ordem do dia